Deus é maravilhoso na minha vida e eu tenho certeza que na sua também. Ele tem concedido grandes vitórias ao nosso programa Giro da Gastronomia. E eu tenho certeza que na sua vida também. Basta confiar, porque quando a gente confia, a vitória é certa. Está no ar mais um programa Giro da Gastronomia e eu falo direto de Cuiabá. Chegamos aqui no estado do Mato Grosso e vamos fazer o giro no Pantanal. Foi através do governo do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Trade Turístico, Amptur, que convidou o programa Giro da Gastronomia para participar da Fan Press, para divulgar os potenciais turísticos, cultural, ambiental e a gastronomia do estado. Vamos conhecer alguns pontos mais procurados e visitados por turistas brasileiros e estrangeiros, como Chapada dos Guimarães, Nobres, Jaciara e o Pantanal Mato Grossense. Você vai ver tudo isso aqui comigo, no giro do Pantanal, aqui em Cuiabá. Vem comigo, vamos conhecer a gastronomia do estado. Muito prazer, como vai? Muito prazer. O senhor é dono desse hotel lindo, né? Não, os donos são os filhos, né? São os filhos? São os filhos. Mas o senhor que começou isso aqui? Começamos cedo, mas já estamos na área da... aproveitando a lei da bengala para trabalhar depois de 70 anos. Mas o senhor tem que descansar, já trabalhou bastante, agora o senhor tem que ficar só observando, não é, né? Não, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar bastante, né? A gente tem que trabalhar, a cabeça tem que funcionar, né? A gente tem que trabalhar bastante. Parabéns por esse hotel, parabéns por nos receber, por nos receber aqui de São Paulo, né, Rita? Isso. Para que a gente possa divulgar o estado de vocês, a gastronomia, toda a parte cultural, enfim, nós estamos muito felizes, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês por estarem aqui presentes, ver aqui a nossa gastronomia, que tem uma gastronomia muito boa, tem uma área de alimentos e bebidas aqui na região magnífica. Você vai conhecer alguns pontos aqui que nós podemos mostrar, um restaurante, muita coisa bonita. A noite aqui é muito forte. Agora eu quero perguntar para o senhor, o turista quer vir para o seu hotel, tem um site? Tem um site. Qual que é o site? É o www.hotelsmatogrosso.com.br Então é www.hotelsmatogrosso.com.br Você veio para Cuiabá? Vem até o Hotel Mato Grosso. Você vai achar lindo esse local e eu tenho certeza que você vai adorar, não é? É magnífico. O Mato Grosso tem muita coisa para a gente ver. Tem de tudo. Tem águas termais, tem Pantanal, tem a região de Nobres, que é uma região belíssima, com rios que você pode nadar junto com os peixes, né? Olha, é todo tipo. Tem a floresta amazônica, tem a região da Araguaia, que é muito bonita. Então o Mato Grosso tem quatro ecossistemas que vai encantar vocês, tendo como capital aqui o Cuiabá, que fica no centro geodésico da América do Sul. Ok, muito obrigado. Desejo muito sucesso. Que Deus o abençoe ricamente na sua vida. Sempre, mais ainda. Que esse hotel esteja sempre lotado. Muito obrigado. Contamos com vocês para essa parceria. Ok, obrigado. E o secretário, né? Como vai, secretário? Muito prazer. Tudo bem. O prazer é nosso de receber vocês aqui no nosso estado. Ok. Parabéns pelo seu estado. A gente andou do aeroporto até o hotel, chegamos aqui no hotel e eu gostei do que vi. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Eu tenho certeza que mais ainda. Ainda estão trabalhando, né? Para fazer melhor e melhor, não é? Isso mesmo. Nós estamos realizando esse evento e esse Fan Press, juntamente com o Trade Turisco, que está todo nos apoiando, né? Das cidades que vocês vão visitar, os hotéis, as pousadas, os atrativos turistas, estão todos nos ajudando realmente, trabalhando em equipe para divulgar esse nosso estado maravilhoso. E vocês vão provar também um pouquinho da nossa culinária, que é uma culinária rica. Vocês vão conhecer o pacu assado, vão comer a mujica de pintado, a Marisa Bel. Marisa Bel. Marisa Bel. Muito falado, hein? Isso. É muito gostoso. A nossa culinária rica, realmente, aqui de Mato Grosso. Tem muita coisa que vocês vão conhecer, especialmente no dia da festa. No dia da festa de abertura, da temporada turística, nós vamos ter lá mais de 20 municípios do estado, expondo todas as suas riquezas, culturais, gastronômicas, artesanato e turísticas. Então vai ser uma festa maravilhosa, vocês vão gostar. Secretário Luiz, eu gostaria que o senhor explicasse para o meu público o que vem a ser a FAMPRESS e se todo ano tem a FAMPRESS aqui no Mato Grosso. O FAMPRESS é um evento que nós realizamos, que é, nós reunimos um grupo de jornalistas de fora do estado para poder fazer a visita aqui ao nosso estado, visitando os atrativos turísticos de algumas cidades principais daqui de Mato Grosso. E nós fazemos isso todo ano aqui para trazer os jornalistas, para conhecer, para divulgar essas belezas naturais que nós temos aí em vários municípios. Ok. Eu parabenizo já o secretário por todo o trabalho realizado aqui. Conte com o programa Giro da Gastronomia. A gente vai, já estamos aqui e já conhecemos um pouco e vamos conhecer ainda mais e mostrar para o internauta a gastronomia do estado. Muito obrigado pelo convite e obrigado por nos receber aqui. Obrigado a você pela presença. Que Deus o abençoe e continue abençoando no seu trabalho. Amém. Ok, Rita. Vem aqui. Então, vocês não saiam daí, porque a gente volta já, já, né? A gente vai trazer muitas novidades. São dias e dias. Tudo de bom e do melhor que tiver aqui nesse estado, nós vamos levar para você até aí. É isso aí. Fica com a gente. Turismo em Pauta e programa Giro da Gastronomia, uma parceria de sucesso. Fica com a gente. Oi, tudo bem com você? Está no ar mais um programa Giro da Gastronomia. Eu estou aqui em Cuiabá. A convite do governo do estado do Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Trade Turístico, Amptour, convida o programa Giro da Gastronomia para participar da FAMPrest. Nós estamos aqui em uma escola do Sesc e vamos acompanhar uma apresentação. Com vocês, o grupo folclórico Osso Mascarado de Poconete. Está se apresentando o conjunto folclórico de Poconete, que é o município Mato Grossense. Está localizado a 94 quilômetros de Cuiabá, entre o Rio Paraguai e Cuiabá. É o principal acesso ao Pantonal do Norte. Estamos aqui na escola do Sesc, em Poconete. Poconete, município Mato Grossense, fica a 94 quilômetros de Cuiabá, localizado entre o Rio Paraguai e Cuiabá. É o principal acesso ao Pantonal do Norte. Estamos aqui na escola do Sesc, com a apresentação desses alunos. E também vou bater um papo com o Pimenta, que é o secretário de Turismo. E eu quero já agradecer pelo convite de trazer os jornalistas para cá, para a gente poder divulgar essa maravilha da cultura do estado de vocês. Parabéns, secretário. Olha, para nós é uma honra receber vocês aqui. Em nome da nossa prefeita Meira D'Alto, é com muito prazer mesmo. Que estamos aqui mostrando essa cultura tradicional de Poconete, histórica, e que não tem no Brasil. É somente aqui. Nós temos esse privilégio, porque o mascarado é somente na nossa cidade de Poconete. Que hoje conta com 234 anos de resistência, 35 mil pessoas que aqui residem, pessoas ordeiras e humildes que estão aqui, que vocês estão vendo. Que legal. Eu quero que você, secretário, faça um convite para o internauta, para vir conhecer Poconete, para vir conhecer Cuiabá, Mato Grosso, enfim, faz um convite. Isso mesmo. Você que está nos assistindo, venha conhecer Poconete, uma cidade muito legal aqui no centro-oeste de Mato Grosso, na nossa grande Mato Grosso, capital Cuiabá. E aqui nós não temos só o mascarado, nós temos o Pantanal, essa maravilha do mundo, que nós temos que cuidar e venha visitar conosco a Transpantaneira, Porto Cercado e várias atividades naturais que temos aqui. Poconete é rico em turismo, em cultura e que você não vai perder. Venha, venha conosco, venha conhecer Poconete. Ô, secretário, tem uma dança, essa música ou não? Como é que é? Olha, o mascarado são várias danças, são vários tipos de dança e coreografia. Então, essa aqui é uma pequena apresentação, mas a dança hoje do mascarado, a apresentação é em torno de duas horas de tempo. Você arrisca um passo ou não? Arrisco. Como é que é? Olha. Vem pra cá. Vem, você vai adorar isso aqui, eu tô adorando, ó. Programa Giro da Gastronomia, vem pra cá, o Poconete tá te esperando. Vem, girando, girando. Obrigada, secretário. Valeu, obrigado a vocês. Vem conosco. Vem. 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 Qual é o seu nome? Vem cá, fala pra tia, qual é o seu nome? Vinícius. Você tem quantos anos? Hã? Quantos anos você tem? Três. Quantos anos? Três. Três? Você dança faz tempo, essa dança? É? Você gosta? Você nasceu aqui em Poconé? Sim. Como é que é o passinho? Mostra pra tia. Mostra pra tia. Ó, Vivi. Vai, como é que é? É assim, ó? É assim? É assim? Como é que é? Vai, mostra pra mim. Assim. Muito bem. Parabéns pra vocês, tá bom? Vocês estão de parabéns. Manda um beijo lá pro tio, ó. Beijo. Beijo. Parabéns, viu? Parabéns. É isso aí, não sai daí. Tô girando. Tô girando. Tô linda prepararam pra nós. Mas tem um bolo de arroz típico. Exatamente. Como é que é feito? Olha, esse bolo de arroz nosso, ele é conhecido no Brasil inteiro, acho que até internacionalmente. É o bolo feito do arroz mesmo, moído, né? E as mulheres aqui nossas preparam com leite, ó. E aí sai essa delícia aí que vocês vão experimentar. É tradição de Poconé. É o nosso carro-chefe. Hum, vou experimentar. Pode pegar um? Hum, vamos ver aqui. Hum, vamos lá. Gente, que delícia. Olha, tem o detalhe que é socado no pilão. Socado no pilão? Socado no pilão. Fazer igual a Ana Maria Braille. Hum. Vamos agachar aqui ou não? Agachar. Uma delícia. Hum, muito bom, né? Quem... Ó, vem pra... Vamos ficar aqui e falar comigo. Quem não conhece o bolo de arroz tá perdendo, hein? Vem pra Poconé, urgente. Urgente, urgente. Vem, é rápido, come esse bolo, uma delícia. Olha, eu já conhecia, mas é muito bom mesmo esse bolo de arroz, hein? Feito com banho de porco, moída no pilão. É uma tradição deles aqui e é feito... Tem algum segredo aqui que a gente... E vem cá, você fez uma marmitinha? Eu fiz uma marmitinha. Esconde, pelo amor de Deus. Olha, gente, olha o giro fazendo marmita. Ninguém viu, tá? Ninguém viu, não sabe? É aí, bonitinha. Vem cá. Ela é da Casa da Cultura. É. Ela entende tudo isso aí que você tá falando aí, ó. Eu ouvi dizer que a senhora é daqui de Poconé. Isso. Quem nasce em Poconé, o que que é? Poconéana. Poconéana. A senhora fala meio diferente ou não? Não. Não. Fala bem devagarzinho ou não? Isso. Nasceu aqui? Nasci aqui. Sabe preparar esse bolinho de arroz como ninguém, né? Com certeza. E o que a senhora faz aqui? Eu trabalhar na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura. Há quanto tempo? Trinta anos já. Trinta? Trabalha com secretário ali ou não? Não, ele é do turismo, né? Ele é do turismo. Eu sou da cultura. E você na cultura? Na cultura. Muito bem. Gosta do que faz? Com certeza. E você dá um pulinho sempre na cozinha ou não? Tem cozinha, né? Com certeza. É? Coloca a mão na cozinha. Você gosta de cozinhar? Gosto. É? Dá um almoço lá. E qual o prato que você mais gosta de fazer? Seminócio fazendo carne seca com arroz, farofa da banana. Carne seca com arroz, farofa da banana. Uma delícia, hein? Muito. A gente pode vir aqui um dia, você prepara pra gente? Pode. Com certeza. Bacana. Qual o nome da senhora? Tereza Lúcia. Tereza Lúcia. Muito prazer em conhecê-la, viu? Obrigada. Que Deus abençoe ricamente, tá bom? Obrigada. Então quer dizer que quem nasce em Poconé é? É Poconéana. Poconéana. Muito bem. Dá um beijo. Tereza Lúcia. Ainda no município de Poconé, nós chegamos na pousada Araras Eco Lodge. Fomos recepcionados com lencinho para limparmos as mãos, o rosto e com um delicioso suco de melancia bem gelado. Daqui a pouco o proprietário vai dar uma palavra pra nós, jornalistas. Eu tenho uma coisa muito, muito, muito importante. Aqui vocês estão na pousada Araras, bem-vindo. Araras, nós escolhemos a Arara Azul há 23 anos atrás como o nosso símbolo de trabalho ambiental. Eu sou um ambientalista, pratico atividade de turismo de natureza há 41 anos. Sou pioneiro da ilha do Marajó, do Amazonas e do Pantanal. Mas eu sou um ambientalista. Esse aqui é o que me... Eu vivo disso, mas eu não sou um comerciante. Todo o objetivo nosso é educar o homem local, encontrar soluções sustentáveis e compartilhar com vocês que são da zona urbana, é esse paraíso que é o Pantanal e que pode servir pra recuperação mental. Porque os meus irmãozinhos aí da cidade grande estão chegando em alguns níveis de nervo barra pesada, né? Então vocês estão vindo aqui exatamente pra relaxar. Um dos... Por causa disso, essa aqui, por exemplo, é talvez a única pousada no Pantanal que não tem televisão. Eu tenho uma televisão de 50 polegadas com Sky 156 canais, num barzinho que eu tenho a 300 metros daqui. Mas dentro dessa pousada não tem televisão, não tem frigobar. Nós somos uma pousada do roteiro de charme, somos uma pousada certificada em gestão ambiental, em gestão de atividades, de segurança. Temos toda uma estrutura muito séria, muito competente. Trabalhamos com 83% dos nossos hóspedes são estrangeiros. Infelizmente o brasileiro ainda não despertou para o turismo interno, né? O brasileiro é muito ligado ao turismo de praia, ligado ao turismo das águas, o que é normal. Nós estamos num país... Então o Brasil ainda está nesse processo de migração, de sair do mato, porque no mato não tinha luz, não tinha conforto, porque não tinha médico, não sei o que lá, e ir pra cidade em busca de algo melhor. Na Europa esse processo já está ao contrário. Agora já está saindo da cidade, voltando pro campo, porque já perceberam que a qualidade de vida aqui é de outro padrão. Vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ver isso aqui? Vocês vão ver isso aqui? Sim, sim. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Ela te ajuda? Ela me ajuda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto